Olá pessoal, beleza? Vocês devem se lembrar que há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre o bicho folha, que é aquele bicho que se parece realmente com uma folha, e dessa forma ele consegue se camuflar. Mas só tem um problema, o bicho folha, ele só pode se camuflar se ele estiver no ambiente certo. Caso contrário, a camuflagem dele não vai servir para muita coisa. Hoje eu vou falar sobre um bicho um pouco mais sofisticado. Ele é tão bom na camuflagem, mas tão bom, que ele não precisa ali de um ambiente específico para se esconder. Ele se adapta a qualquer ambiente. Hoje eu vou falar sobre um molusco chamado polvo. O polvo é um animal muito estranho. Ele tem oito braços, tentáculos, saindo ali do lado da boca dele, e também não tem esqueleto, o corpo dele é totalmente mole. Ele não tem esqueleto interno e nem externo. Animais assim como o polvo costumam ser daltônicos, ou seja, não podem enxergar cores. Mas alguns estudos indicam que o polvo pode distinguir algumas cores. Mas o que me chamou realmente a atenção no polvo foi a sua capacidade de camuflagem, que é o mecanismo de defesa dele. É realmente algo muito interessante, eu acho que você vai gostar muito. Quer ver como o polvo é bom em camuflagem? Como ele é mestre em se esconder? Eu vou desafiar você. Vamos ver se você consegue encontrar o polvo nessa foto. Podemos ver aí um ambiente típico do fundo do mar, o chão arenoso, algumas algas. Mas cadê o polvo? Cadê o bicho, hein? Eu posso te afirmar que ele está aí, escondido, camuflado. Mas é bem difícil de encontrar, não é? Vou até dar uma chance para você, eu vou mostrar onde ele está. E mesmo assim eu tenho certeza que você não vai conseguir enxergar. Veja aí, ele está aqui, onde eu estou marcando. Impossível de encontrar, né? Bom, então vamos revelar o esconderijo dele. Veja aí. Olha que coisa, gente. Ele parece que sai do nada. Parece que simplesmente ele se materializa do nada. É realmente incrível. Parece até um filme de ficção científica. E não tem efeito especial aí não, viu gente? São filmagens reais, não foram manipuladas. E vamos tentar de novo? Que tal? Dessa vez eu acho que você vai conseguir encontrar. Será? Vamos lá. Novamente vemos aí o chão do oceano. Algumas algas, alguns peixinhos passando por ali. Mas nada do polvo. Onde será que ele está? Bom, como é difícil, eu sei que realmente é praticamente impossível encontrar. Eu vou ajudar você novamente. Vou circular aqui o local onde ele está. Veja só. Ele está aqui, ó. É interessante, né? Parece até mesmo um ser de outro planeta. É incrível. Agora olha só isso. O polvo vai até uma pedra e ele consegue ficar exatamente no formato e na cor da pedra. Veja só. O polvo vai até uma pedra e ele consegue ficar exatamente no formato e 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 no formato. Já esse polvo foi capturado por um pescador. Já esse polvo foi capturado por um pescador. E quando ele é lançado no fundo do barco, o barco é branco, ele logo também fica branco. Olha só. 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 Caramba, hein? Mas como será que ele faz isso? Como será que ele muda de cor tão rápido? Como será que ele muda a textura ali do corpo dele para ficar parecido com algas? Para ficar parecido com pedras? Com areia? Na verdade ele consegue fazer isso porque ele possui células especializadas chamadas iridóforos. Essas células, elas possuem uma pequena camada, uma fina camada transparente sobre elas que funciona como um prisma. São como discos refletores de luz. E de alguma forma essas células especializadas, elas conseguem manipular a refração, ou seja, a separação das cores da luz, criando uma ilusão de ótica. Pensou que isso só acontecia no cinema? Já pensou uma tecnologia dessa sendo usada pelo homem? Um soldado do exército, por exemplo, usando uma farda que troca a sua camuflagem dependendo do ambiente onde ele está? Bom, pensando bem, eu acho que usar isso para algo como guerra não seria legal. Bom, se for para copiar a camuflagem do povo, que seja para uma finalidade boa e não para guerras, não é verdade? E a ciência geralmente copia design da natureza. Tem muita gente que diz aí, principalmente os críticos do design inteligente, eles costumam dizer assim que não existe design na natureza. Que não existe nenhum sinal de planejamento, de engenharia. Mas caso você não saiba, existe até um ramo científico especializado em copiar design da natureza e aplicar para o nosso dia a dia. Esse ramo da ciência se chama biomimética. A biomimética é uma ciência diferente. Ao invés de querer explicar a natureza, ela tenta aprender com a natureza. Muita coisa que nós usamos no nosso dia a dia foram copiadas da natureza, através da biomimética. Um exemplo disso é o velcro. Sabe o velcro? Que é usado em tênis, que é usado em roupas, que é usado inclusive aqui, olha, nesse aparelho de medir pressão arterial. O velcro é esse aqui, olha. Essa parte aqui, onde você fecha. E isso foi copiado da natureza. No ano de 1941, um engenheiro chamado Jorge de Mestral, ele observou algumas sementes de grama. Essas sementes, elas possuíam espinhos em forma de gancho. E esses ganchos faziam a semente grudar nos pelos dos animais que passavam ali pela grama. Espalhando a semente. E esse engenheiro, que não era bobo nem nada, percebeu que essa ideia poderia ser utilizada pela indústria. E hoje temos o velcro. E não é só o velcro não, gente. Até roupas de mergulhadores, a biomimética já ajudou a melhorar. Copiando a pele dos peixes, que são superfícies de baixo atrito. Criaram até turbina, gente. Turbinas eólicas, baseando-se nas nadadeiras da baleia jubarte. Até as asas desse avião que você está vendo aí, foram inspiradas nas asas de uma águia. Já chegaram a inventar até avião que bate asas, como o pássaro. Veja só. E tem gente que ainda acha que não existe design na natureza. Se não existe design na natureza, de onde a biomimética está tirando sua inspiração? Da cartola mágica? Veja só, o mecanismo do polvo. Um mecanismo muito inteligente. Que trabalha ali com alteração de refletividade. Com refração de luz. Algo realmente muito bem bolado. E aí, quando eu digo que isso não poderia ter vindo através de acidentes naturais, através de forças cegas do acaso, sempre aparece alguém nos comentários dizendo que a ciência explica perfeitamente isso. Que isso é o resultado de mutações randômicas, ou seja, de mutações que aconteceram por acaso, e que por acaso deram certo, e que por acaso fizeram surgir esse mecanismo de camuflagem tão perfeito como a gente viu. E isso equivale a falar de um milagre sem um milagreiro, o que torna o milagre mais milagroso ainda. Eles falam do acaso como se o acaso fosse um agente causativo, e acham que isso é ciência. E depois ainda aparecem com aquela arrogância, né, nos comentários, mais ou menos assim, ó. Você não estudou ciência? Você não estudou seleção natural? A ciência explica isso perfeitamente? E tudo é muito científico? É apenas tempo, acaso e sorte? Só isso. E pior que o cara acha que falando uma merda dessa, ele está realmente explicando tudo de forma científica. E pior que o analfabetismo funcional é tão grande, que o cara não percebe que eu estou justamente criticando essa explicação da ciência convencional, que é uma explicação idiota, na minha opinião. O cara não percebe o que ele faz. Ele vem explicar novamente pra mim o que a teoria da evolução fala sobre o assunto. Sabe o que me vem à mente quando alguém aparece aí nos comentários explicando que coisas assim surgiram através de mutações randômicas, através de forças cegas do acaso, da mamãe natureza? Eu me lembro daquela teoria do bolo de chocolate do Adalto Lourenço, onde ele mostra, de forma bem irônica, como funciona o argumento dessa filosofia naturalista darwinista. Veja só. Deixa eu me dar uma teoria fascinante, que é a teoria do bolo de chocolate. É uma teoria extremamente deliciosa de ser elaborada e trabalhada. Funciona mais ou menos assim. Você chega na sua casa e tem um bolo de chocolate em cima da mesa. A pergunta é, como surgiu o bolo de chocolate? Duas possibilidades. A primeira possibilidade, uma teoria, seria a seguinte. Alguém que sabe fazer bolos de chocolate, foi lá na dispensa, pegou os ingredientes, misturou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, colocou todo esse material dentro de um recipiente, depois de colocado ali, misturou propriamente, apropriadamente, colocou dentro de uma forma, levou ao forno, deixou por um certo tempo, a hora que estava cozido, pronto, retirou de lá, viu que era bom, colocou em cima da mesa. É uma teoria de como surgiu o bolo de chocolate. Deixe-me dar a segunda teoria. Porque essa é uma teoria muito básica, muitas pessoas dizem que ela é muito elementar, muito singela, muito simples. A segunda teoria seria algo mais ou menos assim. Um caminhão de supermercados estava fazendo entregas. Ao passar perto da sua casa, ele foi fechado por uma criança, talvez que atravessou a rua, qualquer coisa assim. O motorista tentou parar o caminhão e para não atropelar a criança, ele desviou, mas ele perdeu o controle do caminhão. E o caminhão começou a capotar ali pertinho da sua casa. À medida que o caminhão capotava, lá atrás, os sacos de farinha se romperam, aquelas caixinhas com ovos se abriram, e ovos voando lá atrás para todos os lados, latinhas de chocolate, o achocolatado também se abriram, pacotinhos de leite, todo esse negócio foi uma confusão lá atrás. E também havia um pequeno cantil na parede lá dentro do caminhão, o cantil que o pessoal guardava para beber água, por causa do caminhão estar capotando, ele bateu, esse cantil abriu em duas partes. Um pouco da farinha que estava voando lá atrás caiu dentro desse cantil, um pouco dos ovos caindo ali dentro, um pouco também do açúcar, e aos poucos os ingredientes foram se agrupando nesse pedacinho do cantil, à medida que o caminhão capotava. De repente o caminhão para de capotar, e ele pega fogo. Um grande incêndio. O corpo de bombeiros é acionado, chegam lá, apagam todo o incêndio, e no meio dos escombros, o que eles encontram? Um bolo de chocolate. Você olha e fala assim, poxa vida, essa segunda teoria é um pouco difícil de ser acreditada. Verdade. Sabe o que é fascinante? Que um bolo de chocolate, ele tem em média 12 elementos. Uma célula possui mais de 2 milhões. Nós somos informados de que a célula apareceu espontaneamente. E o evolucionista, o darwinista, ainda não percebeu que quando ele atribui esse design encontrado na natureza ao acaso, à sorte, ele está na verdade propondo a teoria do bolo de chocolate do Adalto Lourenço. Ele só está mudando os nomes. É o mesmo princípio da teoria do bolo de chocolate. Ou seja, desordem causa ordem. O que na vida real não existe.